O Rui Minha princesa dos montes, eu vivo distante de ti Mas eu te carrego no peito, logo em breve estou aí Minha querida chã preta, meu doce pedaço de chão Eu vou caminhando e levando você dentro do coração Não tenho como esquecer, minha terrinha querida Lugar que me viu crescer, pedaço da minha vida Mais os passos do destino, me tirando o meu lugar A minha grande esperança, é de um dia voltar Voltar pra rever meus amigos, visitar minha velha morada Abraçar a princesa dos montes, matando a saudade malvada Ouvir uma linda toada, rimada com muito carinho Na voz dos poetas brejeiros, caído é de garinetinho Na voz dos poetas brejeiros, caído é de garinetinho Saudoso poeta caravéia, grande vaqueiro Obrigado irmão, obrigado por ter contribuído tanto com a música nordestina Chama! Aquele abraço especial vaqueirama de Itapé Bussu Meu amigo Abidênego, meu vaqueiro, meu poeta E essa vai dedicada aos vaqueiros Aos vaqueiros que tiveram amor na vaquejada Ô Mineirinha! Fuge o vó nele, bordeiro! Mineirinha me pediu Dois vestido delicado Eu olhei pra ele e disse Deixe eu vender meu gado Que eu vestido eu já comprei Mas o boiadeiro tá quebrado Chega no forró de amor Aqui quem chora é a safona E todo choque O meu burro está selado Foi o farra quem selou Atravessa o rio a nado Só não deixe o meu amor Mineirinha eu vou embora Eu vou falar com meu amor Ô minha vaqueirama Abraço especial meus amigos vaqueiros Dá-lhe buga, Gouveia Minha pressão Chama, amigo velho Em nome de Rancho Gouveia Truco Rancho Gouveia Meu amigo Gustavo Gouveia Meu deputado Aquela abraço especial Pauta-lhe querida Pauta-lhe o meu agrado Chama! Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem me fez alegria Quem eu fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda a sua ingratidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se vê embora A sua grande paixão A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Vem que o menino choram Quando para de chorar Corre para a mesa de um bar Corre para a mesa de um bar Tentando desabafar Toda a sua ingratidão A noite com desespero Se abraçar com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta o grupé Corre para saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Já dizia o ditado Quem vive de orgulho Morre de saudade O nome dele é Filibens Que swing é esse meu querido Chama de garçado Um abraço especial A galera de Carpira Meu amigo Bruno Tacavel Chama Bodão Tudo hotel Emerson Regis Os homens da Rindonê Davi o castelo Da construtora E as pressões Abraço Eu sou um filho sem sorte Que só nasce pra sofrer Vivo triste Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita essa É muito melhor morrer Chora minha sanfona Chora minha sanfona Não ignora Não ignora eu dizer Não ignora eu dizer Todo mal da minha vida Já vem do céu proceder Seguiste nos meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Oh mulher por tua causa Vou morrer embriagando Maravilhoso J.N. Construções Aquele abraço especial Meu irmão Vem beijada Eu percebo Que algum dos meus camaradas Me pergunta por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pros meus amigos Não bebo por vaidade Bebo pra despadecer Um amargo e esquecer De quem me fez falsidade Meu amigo RB Barros, meu vaqueiro Cê tem a senha, minha fera Chama minha pressão Chega pro corró de amoura Aqui quem chora é a sanfona Puxa o foco e mira o cordeiro Tirar o meu sossego Desarmar o minha rede Riscar a fotografia Pendurada na parede Desforrar o minha cama E levar o meu travesseiro Sujar a toalha de banho E desligar o meu chuveiro Sujaram a toalha de banho E desligar o meu chuveiro E pra completar Tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim E pra completar Tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim Pessoal do São José de Ferra Quero abraço especial Meu amigo Isaac Adesivo Dari Alã Amanda Berto Estúdio Amigo Vini Bez Compressão é essa aí, põe Gil Batera Gil Mike Dume O Homem do São Henrique Aquele abraço especial Meu amigo Pedro Moraes Meu vaqueiro Chama, perdão O povo é bom Puxa o fornino Aqui quem chora é a sabora, pai Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Quando te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo seu olhar Pelo seu olhar Seu andar faceiro Seu olhar falheiro Fez esse baqueiro Se apaixonar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Acertou meu peito Fez o sanfoneiro Fez o sanfoneiro Se apaixonar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Aquele abraço especial Aos vaqueiros Do asfalto Especial A lenda, meu irmão Vai, tá escutando Pouquecendo, hein Caminhão Vai, chama, lenda Aquele abraço especial É que eu tenho Para você Que me faz E lá Que me fez sonhar E você Dizendo Que me fez Chora minha sanfora, chora, chora Aquele modelo Vou ver que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer Tá difícil de viver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É um fogo que me faz arder E o desejo de querer não mais parar Enquanto meu coração bater Eu já sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz E nosso amor é flor que tem raiz E toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar no tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor Quanto mais eu tenho, mais eu quero Tenho minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar E todo tempo é pouco pra te amar Já dizia o meu amigo Felipe Farra Chama Farra Você pode escapar de uma queda da vida Vai não escapar do sanfoneiro nem a pau Chama Ahai Não é um cléito Chucoletinho Vou me forrozer Música 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 Oh, pressão, que music, menino Essa mexe no coração, viu? Essa toca lá no fundo do coração Irreverência, irreverente e medo A cada dia da nossa vida Vamos aproveitando, chama o meu servo dele, chama, menino A todo momento lembro de você Tentar te esquecer é difícil demais Abre tua porta, aceita minha volta O que mais importa é amar amar Eu beijo de mel, olhar imprudente O corpo carente e muito seduto Não sei se um dia foi irreverente Mas deixou na gente a marca do amor É, o que eu mais quero é dormir nos seus braços E acordar com você Meu amor, eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Meu amor, eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Chega pro forró de amor Aqui quem chora é a safora E olha o balanço Dois pra lá e dois pra cá Queria muita coisa não Só dando uma palhocinha Uma cabocinha Cheirando um cagote E dançando chote Ó o balançar Ô meu amigo R.B. Barros Rodrigo Barros A pressão das vaquejadas Vamos ver a senha Boa tarde bem tristonha Gado murge sem parar Lamentando o seu vaqueiro Que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Tão dolente a cantar Tengo lengo 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 Vem Gado Vem Vem E eu vou puxando fora devagarzinho aqui também Eu não sou besta Aqui quem chora é sanfona Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Vem cá, doou Nino, esses negócios só me lembra nosso amigo G.I.U.S. Edson Fondeiro, meu poeta, aquele abraço especial, potência Tengo, lengo, meu poeta, aquele abraço especial, potência Tengo, lengo, meu poeta, aquele abraço especial, potência